Na verdade, essa foi uma reunião do ministro com os senadores que participam da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o debate foi para muito além dessas medidas urgentes. Nós, obviamente, levantamos o assunto e fomos nós que levantamos, por exemplo, o assunto do indexador das distras de Estado, mas a pauta principal era as saídas para o Brasil, qual o projeto de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento a longo prazo. Então, esse foi o principal debate. Mas houve algum acordo? Olha, em relação ao indexador, o posicionamento dele, ele não quis expressar juízo de valor acerca do que o Congresso, a Câmara dos Deputados votou no dia de ontem. Ele apenas distribuiu uma tabela com números, uma tabela com números sem expressar qualquer juízo de valor, porque ele acha que esse, como foi um assunto que iniciou no Congresso, lá deva ser concluído. Mas eu entendo o seguinte, que assim como nós estamos trabalhando um debate longo acerca de algumas polêmicas, alguns projetos, medidas provisórias, que tratam de redução de incentivos, que tratam de limitação de direitos de trabalhadores, que isso deve entrar também no volo desse debate. E também levantamos um outro aspecto, aí há quase uma unanimidade dos parlamentares, é que a questão do indexador da dívida, ele veio junto com um conjunto de medidas que tratam do novo pacto federativo, entre elas o ICMS. E é importante que a gente também retome esse debate acerca do ICMS, da convalidação, exatamente, que está parado. Então a gente acredita que esse seja o bom caminho, vamos conversar hoje ao longo do dia. E o ministro, ele falou o que é? Não, ele está disposto a debater essas questões. Ele está disposto a debater e fazer concessões, mas ele chegou a dar números de quanto que se pesaria, que poderia exigir um esforço maior no pote do custoamento? Não, não, do que você está falando, você está falando do impacto da renegociação? Não, ele deu uma tabela que é pública, a gente pode repassar a tabela para vocês, não há problema de... Vale valores, é aquele dado mesmo, em torno de 3 bilhões, bilhões, exatamente, no fluxo de pagamento, impacto em relação ao fluxo de pagamento. E pega assim, pouquíssimos municípios, muito poucos municípios, a cidade de São Paulo. São Paulo, basicamente, um pouco, Rio de Janeiro e outros municípios, assim, que tem uma economia bem desenvolvida. Conversamos sobre as medidas provisórias, sobre a 664, 665, conversamos também sobre a questão da desoneração, e importante, uma pauta fundamental, que eu vou, inclusive, levar junto com outros senadores ao Senado, a nossa casa lá, o Senado Federal, que é a questão do pacto federativo, para retomar a discussão do ICMS, a comvalidação de incentivos, né? E, ao mesmo tempo, também é procurar, quer dizer, buscar um acordo no texto das medidas provisórias para que, efetivamente, o Congresso cumpra o seu papel e, mais do que nunca, o Brasil deu uma demonstração clara de que nós estamos trabalhando para que a economia vá para o bom caminho, né? E, principalmente, construindo um grande futuro, um futuro de investimentos, um futuro de credibilidade, competitividade, né? E, principalmente, em função dos projetos que o governo está estruturando aí, nos próximos anos, e que são projetos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Nós vamos, em função dessa retomada, muitos de vocês lembram aqui a questão que se iniciou por volta de 2011, que era a questão do ICMS, a unificação de alíquotas, isso tinha como contrapartida também a convalidação dos incentivos em função daquela famosa súmula vinculante do STF, que é um assunto que preocupa todos os estados, vocês lembram bem, foram dados os incentivos, não passaram pelo CONFAES, aprovavam na Assembleia. E o STF já se posicionou em casos específicos, considerando inconstitucionais esses incentivos.